E se achar que eu mereço É vale a pena sonhar, melhor ainda acordar Com você que tira meu sono E quando o tempo fechar Eu vou te acompanhar Nossa primavera e no outono Mexe com meu juízo Morar no meu sorriso Eu tô no paraíso E cada vez eu quero mais Uma vez só não satisfaz O teu amor vicia E se achar que eu mereço Me quiser de verdade Tira o meu mundo do avesso Um amor assim eu reconheço Não tenho pressa O melhor da vida não tem preço É vale a pena sonhar, melhor ainda acordar Com você que tira meu sono E se achar que eu mereço E quando o tempo fechar Eu vou te acompanhar Nossa primavera e no outono Mexe com meu juízo Morar no meu sorriso Eu tô no paraíso E cada vez eu quero mais Uma vez só não satisfaz O teu amor vicia Mexe com meu joia Mexe com meu juízo Morar no meu sorriso Eu tô no paraíso E cada vez eu quero mais Uma vez só não satisfaz O teu amor vicia Ainda não quer ver Ainda não quer ver Ainda não quer ser Obrigado.